Assim, ó. Tudo, passado em todo o tecido. E agora, vou fazer uma, duas, três, correntinha, três correntinhas, aí aqui, ó, no quatro pontos, no meio, você vai ter que deixar três pontos altos desse lado e três desse. E no meio, você vai fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Aí, um, dois, três. Vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de separação. Um, dois, três. Vai ficar assim, ó. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixíssimo. Aqui. E uma, duas, três. Vai estar fazendo esse processo no tecido todo. Toda a volta do tecido. Aí, depois dessa, vai ter mais uma última volta. Um, dois, três. 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 Vai ficar assim, ó, toda a volta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois, três. 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 Obrigado. Já fiz essa parte, vou fazer a volta toda no tecido e volto mostrando como é que ficou.